Fala meu Brasil da vaqueirada, hoje estamos por aqui na cidade de Cabaceiro do Paraguaçu vivenciando mais uma grande etapa do campeonato do Valdepé do Portado estamos vivenciando hoje na cidade de Três Maria acompanha comigo que eu vou trazer para vocês esse vídeo dos bastidores de todos que estão por trás da telinha se envolvido para fazer essa grande vaqueirada acontecer então vem com a gente que eu vou mostrar para vocês pronto, preparado e querendo quem não for inscrito no canal se inscreve, chama no like que eu estou por aqui trazendo conteúdo novo para deixar vocês atualizados e tudo que está acontecendo em mais uma etapa do campeonato do Valdepé do Portado então vem comigo aí Valdepé é o responsável pessoal pela porteira os caminhões que chegam aí ele direciona para estacionar no seu canto Alice e toda a sua equipe aí são responsáveis pelo pessoal do GTA pessoal quando o caminhão chega, para, eles vão lá, pegam o GTA e vão examinar os animais se batem corretos com o GTA que vem no caminhão equipe de tratadores, sempre preparado e querendo pessoal são os homens que tratam, que cuidam, que deixam os animais prontinhos para o seu vaqueirada trata da cela montar acompanha com a gente que estão por aqui fazendo esse conteúdo para mostrar para vocês os bastidores e tudo que acontece por trás de tudo isso existe uma equipe enorme para que o primeiro boi possa correr e nós estamos por aqui fazendo esse conteúdo para deixar vocês informados como é que vocês estão prontos, preparados e querendo toda hora acompanha comigo gente que eu vou estar por aqui trazendo esse conteúdo mostrando um pouco de cada coisa que vocês só vê se for num vídeo de bastidor eu vou estar por aqui mostrando a vocês para que vocês se sintam em casa quando estivessem aqui comigo na telinha pessoal equipe técnico de enfermagem, equipe de assistência médica no parque acompanha comigo essa é a equipe de assistência técnica pessoal equipe que transmite, que faz as imagens chegar até você na transmissão Vitor o homem viu, o bom do Brasil nós estamos por aqui fazendo conteúdo para mostrar para vocês passando agora na equipe da secretaria pessoal a equipe que faz a emissão das senhas para chegar até a comissão e até o locutor imagens com vocês exclusividade outra equipe pessoal que precisa e é favorável ter na maquirada equipe responsável pela tirada dos protetores acompanha comigo e é isso aí pessoal essas são as equipes que são que se envolvem, que se empenham que se dá seu melhor para estar trazendo aí a vaquejada brasileira do Brasil e do mundo Calzeiro Bala o Val Bala pronto, preparado ele é um das equipes do Calzeiro são dois Calzeiros aqui pessoal ele é um que se envolve a estar alinhando o cal para que o vaqueiro venha fazer o boi no meio das faixas e eu estou com pronto, preparado, querendo trazendo conteúdo para vocês mas o equipe que se doa que dá o coração equipe do Curral nos protetores meu amigo Neco pronto, preparado, querendo sempre colocando protetores na primeira porteira apenas o Carlinho, o bom do Brasil fazendo com que o boi fique travado protetor na mão protetor seco pronto e preparado para que na hora que pedir esteja prontinho som é o homem da cancela que diga assim arranca a tampa e manda boi e eu sou o cara que estou por aqui sempre trazendo este conteúdo para deixar vocês informados sabendo de tudo o que acontece na vaqueirada do Parque Três Maria em Cabaceta do Paraguaçu o bom do Brasil é vocês eu sou apenas o cinegrafista pessoal, quem não for inscrito no canal se inscreve chama no like ativa o sininho está gostando do vídeo? compartilha com os amigos que eu estou por aqui pronto, preparado e querendo fazendo este conteúdo para deixar vocês atualizados sabendo de tudo o que acontece por trás de toda a carreira né pessoal existe esta equipe pronta e preparada para assumir o controle da vaqueirada não poderia faltar né pessoal um bom casqueador em toda a vaqueirada tem que ter acompanhando aí meu amigo João, casqueador pronto, preparado fazendo o trabalho casqueando os animais ferrando deixando pronto para o vaqueiro passar a perna ir para a pista competir e fazer valer o boi e eu estou como por aqui fazendo este conteúdo para deixar vocês informados sabendo de tudo o que acontece acompanhando com vocês agora mais uma equipe precisa estar bem estar animal e o médico veterinário de plantão sempre aí de olho em tudo o que acontece com o animal ao passar na cancela de saída pessoal então acompanha com a gente e veja só as imagens exclusivas que eu estou trazendo para vocês pessoal em todas as vaquejadas envolve essa equipe que eu estou mostrando para vocês mais um que é também responsável o fiscal fiscal de pista dá o nome fiscal de pista meu amigo Cecel ele é o responsável pessoal quando o boi dá retorno quando o boi cai e não vem o curral de espera ele é o responsável aí trazer o boi e jogar ele dentro do curral de espera então isso é bastidor da vaquejada que você só consegue ver se tem alguém como eu fazendo este conteúdo exclusividade para vocês Marcão Anodrador é o homem que coordena que organiza que dá sequência em cada rodizo junto com o juiz de vaquejada ele é o responsável pessoal a organizar a sequenciar o tatu em ordem para que o juiz possa distribuir o seu trabalho no decorrer da sua trajetória de vaquejada Marcão Anodrador é o nome da fera esse é o juiz do momento esse é o juiz responsável a dar o retorno o zero o valeu e nós estamos por aqui mostrando esse conteúdo de bastidor com ele pronto e preparado na cabine da comissão jogadora o bom Brasil é ele Bruno Brandão por aqui pronto e preparado um dos cenegrafistas que traz a imagem até você na sua casa Luan cenegrafista por aqui a galera é a equipe que coordena e que abastece os caminhões que agou a pista que agou o estacionamento essa equipe aí responsável por abastecer e cuidar da água potável a todos que fazem parte da vaquejada pessoal espero que vocês tenham gostado foi um vídeo curto mas foi feito com amor mais um que passa na telinha meio quilo o homem que é responsável a transportar a senha da secretaria ao louco e no oferecimento de performance rosse o suplemento para o seu cavalo campeão pessoal você que quer adquirir que quer comprar os suplementos da performance rosse vem para a cidade que está na cidade de Cabaceiro do Paraguaculo Parque de Três Maria me encontrou fala comigo não me encontrou chama no zap procura saber onde é que eu estou que eu estou por aqui pronto e preparado e querendo para ir até seu caminhão e lhe atender com todo prazer e dedicação para lhe vender e oferecer e lhe mostrar a qualidade dos produtos performance rosse então quer adquirir os suplementos da performance rosse não deixa de adquirir estou por aqui em Cabaceiro do Paraguaculo Parque de Três Maria no estado da Bahia pronto preparado e querendo para ir até seu caminhão e lhe mostrar suplementos da performance rosse o suplemento para o seu cavalo campeão e você que está pensando em comprar seu arreamento para o seu cavalo está precisando de alguma coisa para o seu cavalo em arreamento então procura aí Ferragem J. Galdino na cidade de Cachoeirinha no estado de Pernambuco alô meu amigo Gabriel nós estamos por aqui pronto, preparado e querendo Ferragem J. Galdino em Cachoeirinha terra do couro e do aço nós estamos por aqui pronto, preparado fazendo esse conteúdo para deixar vocês informados e atualizados de tudo o que está acontecendo em mais uma etapa do campeonato Redbet Portal e você que não adquiriu ainda o bilhete da vaqueada da sorte não perca tempo esse caminhão passando na telinha pessoal por apenas 5,99 você pode ser o ganhador desse lido caminhão equipado para rodar o Brasil com 4 camas com apartamento suporta 4 cavalos empracado bancada de couro rodas de alumínio completo pessoal empracadinho em 2023 e o mais você vai receber na sua casa sem custo nenhum por apenas 5,99 você pode ser o ganhador desse lido caminhão prontinho para rodar o Brasil não comprou o bilhete ainda do vaqueada da sorte não perca tempo não está conseguindo comprar pelo correio code me chama no ato que eu vou estar por aí pronto, preparado passando o link para vocês para que vocês possam concorrer a esse lido caminhão por apenas 5,99 vaqueada da sorte no oferecimento nós estamos por aqui pronto e preparado deixando para vocês o VT dá uma vaqueada da sorte e aí o VT dá uma vaqueada da sorte e aí dá uma vaqueada da sorte